Pois é galera, vocês que estão nos acompanhando aí, o seguinte, essa festa só teve boa porque teve o Renatão aqui pulando, fazendo de tudo pra ela acontecer melhor e ainda continuou e nós vamos continuar conhecendo mais pessoas aqui. Quem é a parceira ali? Luciana, Luciana. Ei, vem cá, faz favor. Luciana? Luciana. Luciana. Você é Luciana, faz o que aqui na empresa? Mil e uma utilidades. A Luciana é uma mulher que faz mil e uma utilidades. A gente tem que registrar todas as pessoas aqui. Aqui, essa aqui é a cozinha e pelo visto a galera tá com a mão na massa, olha só. Ei galera da cozinha, um abraço aí ó, um abraço pra vocês. Ei parceiro, qual é o nome? Luciano. Ei Luciano, você que tava no churrasco hoje? Isso, eu e meus dois colegas meus. Escuta, a galera lá de baixo falou o seguinte, churrasco aqui é bom, tudo é bom demais. Eu falei assim, mas é bom, mas eu vou mostrar depois quem é que faz o ficar bom, é o Luciano, é o Renato, é isso? É, eu, o Reginaldo e o outro companheiro meu. O que vocês viram pra turma aqui hoje? Foi queijo, o que mais? Queijo, pão de alho e carne também. E muita carne? E muita carne. E a turma é boa, é ordeira? Muito boa, muito boa. Gostou? Gostei mesmo. Pois é, meus parabéns pelo trabalho. Sucesso, tchau. Qual é o nome? O Elge. O Elge? O Elge. E você é nome de jogador de futebol, você é do Fluminense também, atleta lá ou não? Não, quem dera, queria jogar, mas não consegui não. Há muito tempo você tá na estádio ou não? Dois anos. Dois anos? Inaugurei, inaugurei e agora voltei e agora tem dois anos na casa. Você tá direto com o Magno aí? Direto com o Magno. Tá satisfeito? Com certeza. Tchau, tchau, tchau. 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 Qual é o seu nome? Carlos. Ô, Carlos, você também é fluminense? Não é não, mas veio na festa. Você veio com quem? Meu pai e minha mãe, meu irmão. É. O seu irmão é qual o time que ele torce? Flamengo. Flamengo, e você tem quantos anos? Seis. Seis? E você tá gostando da festa? Tá legal? Aham. Ano que vem você volta daqui? Você tá estudando o quê? Tô estudando. Onde você estuda? Lá no pré ainda. É? Você mora onde? Lá em... Cidade Continental. Seu papai como é que chama? Telo. E a mamãe? Edna. Edna. E esse rapaz aqui? Nossa, a camisa dele. Qual é o seu nome? Tales. Hein, Tales. Gostou da festa, Tales? Gostei, adorei. Falei nesse... Só falta ganhar a vitória aí. É isso aí. Manda aqui, qual é o seu nome? Iago. Iago. Você também é Iago, é Fluminense? Não. Não? Qual é o time do Iago? Flamengo. Flamengão. Mas tá gostando da festa? Tô. Veio com quem? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Nós somos irmãos. Hã? Nós somos irmãos. É mesmo? E se você joga bola também? Jogo. Você estuda onde? Na irmã Cleusa. Mas qual bairro? Cidade Continental. Essa festa aqui é do Wilson Rodrigues. Você gostou da festa? Gostei. Qual é a nota que você vai dar pra festa? Dez. O que você fez? Boa noite. 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 da Serra, se tornou uma festa de família, que eu vi crianças, eu vi esposo, esposas, então é o seguinte, uma confraternização mesmo e todos adoraram, Wilson, acho que essa festa, essa data, tem que se repetir todo ano, porque eles gostaram e gostaram muito. Se Deus quiser, Deus queira, com a vitória do Fluminense hoje e com o Fluminense campeão domingo que vem, em frente ao Guarani, se Deus quiser. Valeu, Gal. Esse é o Wilson Rodrigues, que faz e faz, que realiza mesmo. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua disciplina do Fluminense. Me domina, eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o tricolor. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição. Tchau.